Esta experiência foi uma benção, uma graça na missão e nesta cooperação da Diocese de Pemba com a Arquidiocese de Braga, que desde 2014 se vem solidificando com tantas partilhas humanas, pastorais, espirituais, económicas e do desenvolvimento integral, porque a missão, de um modo especial ali naquele contexto de Cabo Delgado, exige este esforço e ir ao encontro das realidades e das problemáticas. Impressionou-me muito, por exemplo, na visita a um dos campos de refugiados, que as pessoas pediam-nos para interceder junto às organizações humanitárias ali presentes, junto às autoridades civis, em alimentação, em sabão, em sementes e outras necessidades, mas uma senhora levantou-se e pediu-me que rezasse pela paz. Dizia que não queria fazer nenhum outro pedido, a não ser que rezasse pela paz, para a paz do coração de cada pessoa, para que tenham a capacidade de perdoar uns aos outros, naquele sistema que ali se vive, de terrorismo, de instabilidade, e ao mesmo tempo que aqueles que têm a responsabilidade no governo, que encontrem os caminhos para a paz e a reconciliação, em ordem a um desenvolvimento integral daquelas pessoas que estão desejosas de viver a vida com serenidade, com alegria, e que possam sonhar um novo mundo também de esperança e de inter-relação cultural, geracional, num ambiente de maior serenidade. Obrigado.